Para você que trabalha no X e no Comfort, você tem que ficar ligado nessas notícias e novidades que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Bom gente, hoje eu quero falar para vocês do aplicativo da 99, que vem lançando aí alguns incentivos para os motoristas. Incentivos esses que estão focados, focados não para aqueles motoristas que fazem poucas corridas, mas para aqueles motoristas que fazem mais corridas pela plataforma. Ou seja, uma campanha que é diferente do que aquilo que as empresas vêm praticando desde lá do início. Tanto o Uber como a 99 sempre focou mais em promoções para atrair motoristas que não trabalham muito pela plataforma. Essas informações que eu vou passar nesse vídeo é o contrário, é para motorista que trabalha mais pela plataforma. Ou seja, a 99 dessa vez está focando em fidelizar o motorista através de descontos e através de outros programas para dar mais incentivo ao motorista. Então, para começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu estou postando aqui no canal. Sempre com novidades e também conteúdos de gestão financeira, desenvolvimento pessoal e também empreendedorismo. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Lembra daquele programa do Rota 99? Então, ela colocou em algumas cidades testes. Eu, inclusive, postei aqui no canal falando e passando para vocês. E agora ela está expandindo para mais cidades. Então, eu vou passar para vocês. E tem uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que a 99 fez no aplicativo, para poder facilitar aqueles problemas que a gente tinha de aceitar corridas por engano. E eu achei bem interessante. E quem acompanha o Instagram já viu tudo isso, porque eu sempre estou postando lá. Porque o Instagram é sempre bem mais rápido, mais prático. Então, eu sempre posto a novidade lá mesmo no Instagram. Dependendo da situação do meu dia, eu já posto lá mesmo. Beleza? Então vamos lá. E aproveitando, também vou mostrar para vocês a categoria do 99 Electric, que eu também coloquei no Instagram, para quem acompanha já viu. É uma modalidade que entrou para os motoristas que têm carros elétricos e híbridos. Esse vídeo também eu já postei no YouTube aqui, falando sobre os carros que iriam entrar, o tipo de carro. Eu expliquei com detalhes. Vou deixar até no card aqui, para vocês poderem assistir sobre esse vídeo. Eu quero mostrar as corridas que eu peguei do 99 Electric. Então, antes de entrar nesses dois assuntos que eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui algumas corridas do 99 Electric. E está tocando bem, hein, gente? Está tocando bem essas corridas. Eu estou satisfeito, né? Porque é uma corrida que equipara praticamente com o Black. Ele fica mais do que um Comfort da Uber. E, às vezes, até valor de Black ou até mais. Mas, geralmente, pelo que a 99 anunciou, seria 60% do valor do Pop. Então, isso significa que vai dar aí mais do que um Comfort, mais do que um Plus. Não chegando a ser um Black. Mas, às vezes, toca com valor de Black. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou pegar aqui, ó. O de hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, ó. Tocou uma corrida aqui da Paulista, ali, perto da Paulista. Para o Paraíso, curtinha a corrida. Deu 8 minutos de corrida, R$ 27,10. Eu vou printar aqui para colocar aqui na tela para vocês. Claro que teve o deslocamento que deu uns 2 minutos, se não me engano. Então, não é exatamente o valor por KM que está aqui. Mas, tem um deslocamento que não entrou aqui. Deixa eu puxar outro aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. De R$ 49,00. Que foi uma corrida da Vila Olímpia para Santa Cecília. Essa corrida levou 34 minutos. 11 KM, R$ 49,00. Coloca aí mais um pouquinho de deslocamento, né. Está dando, basicamente, o valor do Black. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Então, está tocando bem. Outra aqui, ó. De R$ 29,00. Que levou 20 minutos. 5,8 KM. Então, não está ruim. Para quem entrou nessa categoria, não está ruim. Não dá para reclamar. Geralmente, quem reclama é porque não está nessa categoria. Eu entendo. As tarifas têm que melhorar. Mas, assim. Já é uma categoria ali que vai meio que pegar o público do Black. Ou incentivar a pessoa que pega a Comfort. Então, eu acho que é interessante, sim. Não só porque eu estou nessa categoria. Mas, é interessante. Porque, assim. Se só tem Black, é só da Uber. Se a 99 coloca uma categoria que fica lá equiparado com Black. Já é interessante para os motoristas que fazem Black. Porque aí, eles já vão ligar outro aplicativo. Já vão ser dois aplicativos. Ou seja, vai pegar um pouco de demanda da Uber. Então, significa que a Uber, ela já vai olhar isso e vai ter que tomar uma ação. E que seja uma ação que melhore para os motoristas. A 99 provavelmente deve estar dando incentivos para os passageiros também, para utilizar. Mas, isso é bom. Então, enquanto está bom, a gente vai fazendo. Tem que aproveitar. Certo? Agora, uma novidade que eu postei lá no meu Instagram. Que é sobre o congelamento da tela de chamadas da 99. Eu vou colocar aí o print para vocês. Está aparecendo o valor de 11,60. O origem e destino, normal. E está lá o número 2. Esse número 2 significa que ele tem 2 segundos que essa tela está congelada. Então, se você estiver em uma outra tela, em outro aplicativo e voltar para a tela da 99. Se você clicar lá, ele não vai ser selecionado a corrida. Na próxima tela, está o número 1. Tem mais um segundo. Depois que vai ficar sem nada, né? Nessa outra tela. E aí, se você tocar, você aceita a corrida. Então, é um sistema que a 99 colocou. Que eu acredito que vai ajudar sim. Porque, várias vezes, a gente aceita corridas por engano. Quem nunca, né? É uma melhoria aí que a 99 trouxe. Quem trabalha com os aplicativos tem que ficar ligado nas novidades. A minha missão aqui é passar as informações para vocês. E, claro, também dando opiniões quando eu achar necessário. Aqui, apenas uma informação. Agora, vamos falar do Rota da 99. Agora, a última informação é sobre a expansão do Rota 99. Lembra que a 99 lançou esse programa, onde você vai acumulando ponto para ter descontos em abastecimentos? Então, é exatamente isso. Vou colocar aqui para vocês o comunicado que fala da expansão do Rota 99, que vai começar a partir do dia 1º do 10, em seis novas cidades. Que é Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre. Vão poder aproveitar as vantagens do Rota 99. Aqui está os incentivos que a 99 vai dar. Que são descontos progressivos no 99 Abastece. Então, vai ter várias fases e quanto mais você vai avançando na fase, mais desconto você vai adquirindo no 99 Abastece. Inclusive, eu fiz um vídeo também na prática, como pegar esse desconto no posto através do aplicativo da 99 Abastece, que fica no próprio aplicativo da 99. Certo? Eu vou mostrar aqui para vocês já já. Vai ter um atendimento também priorizado, telefônico, na fase 4. Aqui está falando. A partir da fase 1, já vai ter um incentivo de desconto no 99 Abastece. E depois, na fase 3 e 4, vai ter campanhas destinadas aos motoristas de fase 3 e 4. Tipo aquele, pelo que eu fiquei sabendo, é aquele Corra e Ganhe. Tipo a missão da Uber. Você faz uma quantidade de corridas e ganha um valor X. Esses vão ser campanhas que, quanto mais o motorista está avançado nas fases, melhor vai ser o incentivo. E mais opção de definição de destino. Atualmente, ela tem 3. A gente pode fazer o destino 3 vezes. E se, na fase 3 e 4, você vai ter mais destino. Se não me engano, é 5, tá? E também vai ter desconto aí em consórcio pelo que está aqui na informação. Agora, como participar? Existem os critérios. Vale uma informação importante. Aquela promoção que aparecer na 99, do Corra e Ganhe, para quem estiver participando aqui do Rota 99, não vai ter mais aquilo de taxa de aceitação mínima, né? A taxa de aceitação mínima não vai ter mais. Não importa quantas corridas você recusa, você não vai perder a promoção, certo? Isso é uma coisa que é importante falar. Outra coisa também é que vai estar valendo mesmo as regras para a taxa de finalização, que é aquela taxa de cancelamento. Aquilo lá está valendo de uma forma geral, independente se você está no Rota 99 ou se você está só fazendo corrida normalmente pela 99. Aquela regra continua a mesma, beleza? Mas a taxa de aceitação, não, não vai ter mais. Pode rejeitar a vontade. E aí como participar desse programa do Rota 99? Tem que ter uma avaliação 4.85, que não é novidade, é bem fácil. A taxa de finalização é a média da cidade, provavelmente porque aí tem várias cidades que participam. Então você vai ter no seu aplicativo aí essa informação lá no próprio aplicativo da 99, certo? E como que você vai avançar as fases? Você vai acumulando para cada KM rodado, você vai acumulando ponto. E esse ponto que vai determinar a sua classificação lá no Rota 99. Uma coisa que é interessante é que os pontos é por KM, não é por corrida. É interessante isso porque você pode fazer corridas longas e você vai fazer mais pontos. Então isso é bem bacana também. Agora outra informação aqui, nessas cidades os descontos do 99 abastecem, agora fazem parte do Rota 99. Para aproveitar, você precisa atender os critérios do programa e alcançar pelo menos a fase 1. A pontuação necessária para cada fase varia de cidade para cidade e será possível acompanhar pelo aplicativo a partir do dia 1º de outubro. Já vai aparecer a sua pontuação porque ele vai pegar um período de tempo, certo? Lá no aplicativo você vai conseguir acompanhar tudo isso. Para quem já participa do Rota 99, nas cidades testes que foram lançadas anteriormente, já está acompanhando isso e já sabe melhor. Depois vai surgindo dúvidas, você vai colocando no comentário, tanto nas postagens do YouTube como no Instagram. E aí conforme a necessidade eu vou fazendo outros vídeos informativos, beleza? Além das novas cidades que terão vantagens listadas acima, o Rota 99 está disponível, que foi o lançamento anterior, em Curitiba, Campinas, Aracaju e Brasília. Cada uma com viagens dinâmicas próprias. Então gente, para eu poder finalizar aqui o comentário se vale ou não vale a pena fazer, é assim. Eu vou falar como que eu penso e como que eu trabalho, mas você tem que adaptar a sua realidade da sua cidade. Até porque a sua cidade pode estar participando como pode não estar participando. Quando você trabalha no X e no Comfort, você tem que ficar ligado nos aplicativos que tem na sua cidade, até aplicativos novos. Por quê? Porque você tem que testar. Chegou um aplicativo novo na cidade, você cadastra, vai, deixa ligado, não tem problema. Vai que surge uma corrida interessante e você faz. Agora, se você vê que vale a pena, a sua cidade só tem um tipo de aplicativo, o outro quase não toca, mesmo que quase não toque, você tem que ficar ligado, porque uma hora ele vai acabar aumentando a demanda, né? Então você tem que ficar ligado. Se você vê que vale a pena participar para ter esses descontos, que são descontos consideráveis no aplicativo, inclusive vou abrir aqui o meu aplicativo, por exemplo, o 99 abastece fica aqui, aí você clica aqui, ele vai levar para o 99 abastece, você vai pegar e clicar no... Aqui você pode filtrar por preço, distância, por várias formas de filtrar. Eu vou clicar nesse posto e aqui já vai mostrar o meu nível, ó. Você vai descer aqui, ó, e aqui vai mostrar o meu nível. Por exemplo, gasolina nesse posto está 5,59, que é o normal de São Paulo. Eu estou nesse nível aqui, mas eu posso alcançar esses outros níveis aqui, chegando a 5,19. Aí, alcançando aqui, eu vou ter mais desconto. Então, se sua cidade só toca 99, você tem que aproveitar e fazer corrida um atrás do outro, porque se for cidade pequena, por exemplo, geralmente são corridas curtas, dá para fazer mais corridas, se bem que o programa pede a pontuação é por km, não por corrida, que se torna às vezes interessante. Uma corrida pequena, você vai fazer 2 km é 2 pontos, né, do que somar só 1 ponto. Então, é interessante, gente. Eu acho interessante. Claro que é um vídeo apenas informativo para você ter o conhecimento. Quando chegar na sua cidade, você já vai estar mais ou menos por dentro. E aí, você vai olhando no aplicativo, porque é bem intuitivo, né, os aplicativos hoje, você tem as informações lá, fica bem mais fácil. E aí, você vai entendendo como funciona o aplicativo, como funciona a dinâmica da sua cidade, como é que funcionam as corridas da sua cidade. Tudo ajuda, gente. Tudo ajuda para aumentar os ganhos. Experiência ajuda muito mais. Agora, se você não tem experiência, mas você procura informação, você vai ganhando aí a expertise, o dinamismo do aplicativo, desse trabalho, e funciona assim como qualquer outro trabalho. Quanto mais você se interessa, mais você aprende, melhor vai ser o seu ganho. Mais insights, mais ideias você vai ter para você ter outras fontes de renda também, como eu sempre incentivo aqui no canal. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua dúvida, que eu estarei aí respondendo na medida do possível. E claro, deixa aquele like. E se você puder também compartilhar com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp, é na sua rede social. E caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixe o link ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está na sua casa, um ótimo trabalho para você que está na pista, em qualquer atividade que você esteja fazendo, que você possa ter um ótimo dia de trabalho. Quando você chegar em casa, volte com segurança, com saúde, com alegria, e claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes dias e grandes a todos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.